Hoje visitando aqui o Cristo Redentor Aí embaixo Olha lá o arroz de freitas Ali pão de açúcar Mais adiante Aeroporto Santos Dumont E aqui o Cristo Redentor A imagem não está muito boa Porque estamos contra o sol É uma tarde O sol se põe ali atrás Mas dá para ter a noção Pois é, estamos hoje aqui no Cristo Redentor Queremos agradecer a bênção De poder ter a oportunidade De fazer esse tour Até o Cocauvado Valeu gente Um abraço para todos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado Um abraço A CIDADE NO BRASIL